Olá, estamos de volta aqui na NBR e também pela rede nacional de rádio com a cobertura da sessão da Câmara Federal que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Vamos conversar com o repórter Ricardo Carandina que acompanha os trabalhos no Congresso Nacional. Carandina, como é que está o movimento por aí? Jaime, os deputados continuam se revezando na tribuna da Câmara dos Deputados. Ao longo do dia, diversos parlamentares defenderam a permanência da presidenta Dilma no cargo e criticaram o processo que pede o afastamento da presidenta. A sessão que começou ontem, pouco antes das 9 horas da manhã, já dura quase 40 horas. Esta já é sessão mais longa da Câmara. Começou às 5 para as 9 da manhã de sexta-feira e só deve ser encerrada entre 9 e 10 horas da manhã deste domingo, depois de mais de 48 horas. No início dos debates, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, fez a defesa da presidenta Dilma Rousseff. Este processo teve início num ato viciado, num ato nulo, em questão que ainda está sendo debatida no Supremo Tribunal Federal, que foi um ato do senhor presidente da casa, Eduardo Cunha, que hoje a dirige, em retalhação ao fato do partido da senhora presidente da República ter negado votos para a sua não abertura do processo de cassação. Esta retalhação viciou este ato e é fato notório. E eu só vou invocar um testemunho, um único testemunho, desse desvio de poder. E o testemunho foi do homem que me antecedeu na tribuna, professor Miguel Reale. Logo após a aprovação da decisão de sua excelência, o presidente Eduardo Cunha, abrindo o processo de impeachment, declarou à imprensa o subscritor da denúncia, professor Miguel Reale, abre aspas, foi chantagem explícita. O que está se discutindo é que a decisão foi tomada a partir de uma ameaça clara documentada pela imprensa e testemunhada de público pelo próprio subscritor dessa denúncia. Isto foi feito. Não se trata, portanto, da questão de suspeição. Não se trata da questão de impedimento. Se trata do uso de uma competência legal, distorcida, viciada, ofensiva às razões pelas quais ela deveria ser exercida. É esta questão que nós temos na defesa arguído. É nula a abertura desse processo de impeachment. Houve uma violência à lei. Houve uma violência ao Estado Democrático de Direito. Porque ameaça, retaliação, não é fator decisório para afastar um presidente da República. Logo depois, começaram as intervenções dos partidos por ordem de tamanho da bancada, da maior para a menor. Cada um teve uma hora para se manifestar, tempo que pôde ser dividido entre até cinco deputados. A coisa mais importante que o Supremo Tribunal Federal decidiu é que apenas o que deve ser considerado são os fatos relativos a 2015. Eu vi muita gente falando aqui da campanha eleitoral, de pedaladas em 2014. Não é isso que será votado. Estará sendo votado apenas o juízo sobre 2015. Seis decretos de abertura de crédito suplementar e atrasos no repasse de recursos para o Banco do Brasil relativos ao Plano Safra. Então, vejamos exatamente isso. Primeiro, seis decretos. Eles constituem crime de responsabilidade contra a lei orçamentária? A resposta é não. E por que não? Porque a lei orçamentária permitia que eles fossem baixados se a meta fiscal fosse atingida. E a meta fiscal, isso está no artigo 4º da lei orçamentária. E a meta fiscal foi atingida porque esta Casa aprovou o projeto de lei nacional número 5, PLN 5, que alterou a meta fiscal do ano passado. E a meta que se verifica ao final do ano foi atingida. Portanto, os decretos não representam crime de responsabilidade. Mais do que isso, o TCU passou a considerá-los indevidos, irregulares, ilícitos. Perfeito. O TCU tem o direito de mudar seu entendimento. Mas os efeitos dessa mudança de jurisprudência, deputado Patroza Ananias, só se fazem sentir dali para a frente. Não é possível fazer a lei retroagir para prejudicar. Dos 25 partidos com representantes na Câmara, apenas um, o PEN, não usou o tempo a que tinha direito. Nessa fase, os líderes também puderam se manifestar. Foram cerca de 250 discursos no total. Eu não sou do PT, eu sou do PT do B, mas gosto de vocês ou não. Quem colocou filho de pobre para estudar medicina foi o PT. Quem colocou pobre para andar de avião foi o PT. Quem evitou saques nas secas do Nordeste foi o PT. Se tem algum governo com cheiro de povo na América do Sul, são os ventos da América do Sul. Eles começaram a soprar com o Che Guevara, quando o Che foi para Cuba, deputado Patruz, enfrentar Fulgencio Batista e derrubar aquela ditadura. Os ventos da América do Sul começaram a soprar dizendo o seguinte, nós não podemos continuar com tanta gente na miséria. E foi o PT, os ventos da América do Sul, que tiraram 40 milhões de pessoas da linha de miséria desse país. Por volta das 7 horas da noite deste sábado, começaram os pronunciamentos de deputados que se inscreveram para falar individualmente. A lista inicial tinha 249 parlamentares, mas aproximadamente 60 retiraram o nome da lista para encurtar a sessão. Cada um tem direito a três minutos para se manifestar. Nós temos muita tranquilidade em dizer que a admissibilidade não vai passar por tudo que nós temos avaliado, conversado e trabalhado. E é bom que a gente diga isso para a sociedade brasileira, para os movimentos sociais que nos emocionam nas ruas. E para que a gente tenha clareza, para quem está hoje na defesa da democracia, de ter o conforto e a tranquilidade de manter o seu voto para que não haja um golpe nesse país. A Dilma não está em nenhuma lista de investigação. A Dilma não está em nenhuma lista de propina. A Dilma está sendo vítima da maior fraude jurídica e política da história do Brasil. E nós estamos aqui resistindo, estamos na resistência democrática. E eu quero dizer para o povo brasileiro que este é meu país, este é nosso Brasil, esta é a nossa bandeira. E pelo amor à pátria e pelo amor ao povo, eu vou aqui defender a democracia. E amanhã eu vou votar com o Brasil. Eu vou dizer não ao golpe nesta casa. Eu vou dizer não ao golpe ao povo brasileiro e conclamar o povo para lutar e para vir festejar a vitória da democracia. Bem, Jaime, a sessão em que vai ser votado o relatório que recomenda a continuação do processo contra a presidenta Dilma Rousseff está marcada para amanhã, às duas horas da tarde. No início dos trabalhos, o relator do parecer, o deputado Jovair Arantes, vai ter 25 minutos para falar. Logo depois vão se manifestar os líderes dos partidos, cada um vai ter de 3 a 10 minutos para falar de acordo com o tamanho da bancada e mais um minuto para orientar os votos dos deputados da bancada. Na sequência, começa a votação que vai ser pelo sistema nominal. Os deputados vão ser convocados, vão ser chamados ao microfone para declarar o voto. A ordem vai ser alternando estados do norte e do sul do país, começando pelo norte e dentro de cada estado. A chamada vai obedecer a ordem alfabética. Ao final da chamada dos 513 deputados, vai ser feita uma nova chamada para que aqueles ausentes na primeira chamada possam se manifestar. Se 342 deputados, o equivalente a dois terços do total, votarem a favor do relatório, o processo vai ser encaminhado para o Senado Federal. Caso contrário, ele vai ser arquivado, Jaime. Carandina, muito obrigado, bom trabalho para você. E, como foi dito, os discursos continuam no plenário da Câmara. Para os deputados Chico D'Angelo, Glauber, Braga e Givaldo Vieira, domingo é um dia de história para a democracia. E, segundo eles, representar a sociedade é votar contra o golpe. Serão derrotados amanhã, porque a população já está entendendo que esse conluio contra uma presidenta da República, que é uma mulher honesta, uma mulher correta, não tem lógica, fere a Constituição e fere todo o processo legal no Brasil. Representar é respeitar a divergência. Representar é agradar, mas é também agradar. Representar é dar o melhor de si. Representar é procurar entender aqueles oprimidos que não veem nessa discussão a realidade das suas vidas, porque já sofreram muitas e muitas injustiças. Representar é ter a coragem de dizer que a história não permite omissão. Representar é ter a coragem de dizer que o espaço de poder não vale a pena se for através da injustiça e pisando na democracia. Tentam, neste momento, nos submeter a um novo golpe dissimulado, um golpe parlamentar, onde, não pelas forças das armas, mas por uma maioria de conveniências, disposta a tomar o poder, rasgando a nossa Constituição, ferindo a nossa democracia. Fala agora para você, que é deputado, está pensando em votar no impeachment, mas não tem o golpismo no coração. Se você queria seguir uma maioria, mude seu voto, porque 58% hoje não quer mais o impeachment. Se você pensava em um Brasil melhor sem Dilma, mude seu voto e vote não. Neste sábado, a presidenta Dilma Rousseff publicou na página dela no Facebook um artigo que ela escreveu para o jornal Folha de São Paulo. No artigo, a presidenta Dilma afirma que o Brasil vive tempos que colocam em risco o direito do povo de escolher quem deve governar o país. Ela diz que estamos sob ameaça de um golpe de Estado, destituindo um governo eleito e substituindo por um governo sem voto e sem legitimidade. No artigo, a presidenta Dilma afirma também que as críticas da oposição fazem parte da democracia, mas derrubar uma presidenta eleita sem crime, sem processo, é golpe. A presidenta Dilma reafirmou o compromisso com programas sociais. Diz que o ProUni, o Fies e o Pronatec, além do Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, continuam. Ela também diz que a inflação começa a cair com a conta de luz mais barata e o preço mais baixo dos alimentos. Ao final, a presidenta Dilma pede aos deputados reflexão sobre este momento e afirma que quem defende a democracia nunca se arrepende. A democracia, segundo Dilma, é sempre o lado certo da história. E nesta semana, a presidenta Dilma Rousseff recebeu apoio do secretário-geral da OEA, Luiz Almagro. O secretário da Organização dos Estados Americanos disse que falta consistência jurídica no pedido de impedimento. Segundo ele, o Brasil é um exemplo de democracia para o continente e se espera que os princípios legais sejam mantidos. E o ministro da Advocacia Geral da União comentou o pedido de investigação feito por partidos da oposição que questionaram a Polícia Federal a transferência de terras da União ao Amapá e nomeações publicadas no Diário Oficial. Segundo José Eduardo Cardoso, não há ilegalidade nessas nomeações do governo federal que tem toda a legitimidade para nomear cargos que permitam a formação de uma nova base governista. E também não há nada de irregular em relação ao decreto presidencial que transfere terras da União para o Amapá. Sobre essa questão, a assessoria da Presidência da República já havia informado que a transferência de terras é regular e que já foi feita em relação ao estado de Roraima. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, acompanhe as notícias também pelas nossas redes sociais e pela rede nacional de rádio. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.